Quem está com a primeira vez aqui nas palestras do Rede Viva Melhor, bem-vindos. Esse é um projeto que está acontecendo na universidade toda e justamente é para levar atividades e informações para que a gente consiga fazer alguma coisa no sentido de viver melhor. Então a gente tem trazido aqui nas últimas sextas-feiras do mês sempre uma pessoa que traga informação maior, nova. Nós temos os nossos colaboradores da casa que fazem as atividades durante o mês para a gente, o Edson, o João, a Verônica, a Ângela e na última sexta-feira do mês a gente está trazendo aí o pessoal que se dispõe a dar essa tarde de presente para a gente. Hoje a gente está aqui com a Bruna, a Bruna vai falar um pouco mais da formação dela, ela é especialista em moda e psicologia das coisas. Ela vai falar sobre isso com a gente hoje, tá bom? E o nosso café hoje, eu aproveitei que a nossa palestrante faz uma dieta sem glúten e o nosso café é com produto sem glúten, tá? Que também é uma opção de viver melhor uma dieta que algumas pessoas estão adotando, quer por necessidade de saúde ou por opção também, tá bom? Boa tarde, obrigada por serem vindo. Acho que hoje eu vou falar de um assunto que eu gosto muito, que vai ser novidade para vocês. Alguns de vocês já ouviram falar sobre o colorismo? Eu tenho aqui nesse papel uma explicação, uma introdução legal para vocês verem depois com calma como que começou a história. A gente vai fazer um questionário rápido para tentar ver quais podem ser as cores de vocês e depois vocês levam para casa a cartela para usar para roupa, para usar na prática. Tem algumas amostras de cores, não todas, que a gente usa, mas eu acho que já vai dar para dar uma boa introdução. Para começar, eu gosto dessa frase do Yohan Rizitem, que vai ajudar a gente a refletir, principalmente com essa ideia de bem-estar. Se o tom subjetivo é significativo para o eu interior, então muito do seu modo de pensar, sentir e agir podem ser produzidos pela sua combinação de cores. A Cris está chegando para o mundo. Por isso, a gente vai ver se realmente a gente se comunica usando uma roupa que mostra quem você é, se tem a ver com o seu estilo, se tem a ver com o seu momento de vida, então vamos pensar nisso. Essa minha formação, eu me fornei em negócios da moda em Bimorumbi. Depois de alguns anos, eu fiz uns cursos de especialização em imagem pessoal e colorismo e também fiz com uma americana do Colomia System, que vai mais para a parte do colorismo e a personalidade das pessoas, temperamento. E eu gostei tanto de trabalhar com isso, com personalidade, com como ajudar a pessoa a se vestir, para se sentir bem, que eu fui fazer minha pós-graduação em psicologia, eu me formei ano passado, e a minha tese foi a respeito disso, da associação, da relação entre o estado emocional e as cores que as pessoas usam. Depois eu vou fazer uma pesquisa rapidinha com vocês, para saber com vocês quais são as cores que vocês usam no dia feliz, O meu trabalho é baseado nesses três fatores, estilo, figura e cor. A assessoria de moda costuma ser um trabalho bem personalizado, sobre a pessoa, cada pessoa tem seu estilo, tem que se respeitar, tem as suas referências de cores que ficam bem, o tipo de corpo que precisa ser trabalhado, Então, basicamente, a assessoria é um serviço personalizado, que por meio de um estudo de cada cliente, fornece orientações estratégicas, que ajudam na escolha de roupas e contribuem para valorizar a imagem. O que é estilo? O estilo tem a ver com você, é a sua forma de se comunicar. O que você pode não aparecer muito pela moda, para algumas pessoas, mas aparece na hora que você pinta, você decora o ambiente, então é o seu jeito de ser e o seu jeito de viver. A figura, ao contrário do estilo, o estilo, quando você descobre, é aquele seu estilo para sempre. A figura de corpo muda. Essas mudanças podem ser muito indesejáveis. Então, você tem que acompanhar essas mudanças para valorizar aquilo que você está sentindo confortável. E a cor, que é o nosso assunto de hoje, que é o principal, vem do colorismo, que é um estudo que começou praticamente na década de 20. E eu acho que vai ser novidade. Eu vou mostrar alguns exemplos, looks e pessoas com as cores certas e cores ervas. Aquele trecho que eu li foi de um professor de artes, o Johannes Itten, ele era professor de uma escola na Alemanha. E ele percebia na sala de aula que, quando ele pedia para os alunos pintarem, eles tendiam a usar sempre o mesmo grupo de cores. E essas cores não eram só harmônicas entre elas, mas também combinavam com eles, com a pele deles. Eram cores que favoreciam a beleza natural deles. Baseado nesse estudo, foi surgindo, foi usado esse estudo na moda, na decoração. E foi esse americano Robert Thor que criou dois sistemas de cores. Um que a gente chama de harmonia dourada e outro prateada. A cor do color Q1 seria o pigmento azul, seria uma prateada. São cores basicamente frias. E o color Q2 seriam as cores douradas, basicamente quente. A Suzanne Cangel era uma artista e ela pintava a mão as paletas dos seus clientes. Então, para chegar na tonalidade da pele, elas iam pintando o bege para bater com o bege da pele da pessoa. E essas paletas de cores eram usadas, então, para a pessoa chegar, usar na loja, comparar, comprar roupa usando aquela cor, aquela tonalidade certa. Na década de 80, foi esse livro aqui, da Carol Jackson, que fez muito sucesso. Esse livro ensinava as pessoas a fazerem esse estudo de cores em casa, com tecidos. Tinha vídeos, a paleta vinha impressa no livro e foi isso que popularizou o assunto. E até hoje, o colorismo vem em campos das pessoas e vem ensinado nas faculdades de moda. Aqui em cima, só para introduzir para vocês os nossos tipos de cores, aqui em cima, a gente tem uma pessoa ruiva. Basicamente, olhando para ela, ela é toda cobreada, causando marrom, uma bota caramelo. Essa aqui a gente chama de tipo outono. A do lado dela, está com um vestido vermelho, um vermelho meio azulado, ela tem a pele escura, ela seria o tipo inverno. A de baixo, é o tipo verão, ela é bem suave, está usando um ácido bem clarinho, loira. Enquanto que a outra está com o rosto mais vibrante, também loira, mas o vestido dela já dá para ver que é um pouco mais vibrante do que a outra. Só uma introdução, a gente vai aprofundar melhor para vocês entenderem. Vamos tentar descobrir a harmonia de vocês? Vocês já devem estar curiosos, né? Então, pode se basear sem contar com tendência ou com a vida do lado, o que está na moda. Tenta pensar naquelas cores que vocês gostam. O que vocês escolhem, dá para conviver na decoração da casa, para pintar. Podem preencher, aí tem o questionário. Depois, no final, eu quero saber qual foi o resultado. Aqui, o teste de harmonia. Aqui, o teste de harmonia. Obrigado. 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 O que deu mais? A ou B? A. A. B. B. A. B. 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 A. B. B. Nossa, quantos Bs? Não levanta a mão, deixa eu ver. B. A. Então, vamos ficar de olho agora que eu vou apresentar os tipos, porque esse teste é baseado por vocês, na opinião de vocês. E para a gente classificar a pessoa como dourado ou prateado, geralmente a gente faz um teste com maquiagem, com produto de maquiagem e tecidos para tirar essa dúvida. pica de olho no A, na harmonia dourada e talvez você possa ser prata, tá? A de onde? 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 Vamos lá. Então, quem deu A seria de harmonia dourada. Estamos em minoria. Eu sou uma harmonia dourada. Essas são as cores que estão nas paletas. Eu gosto mais do ar, de me chamar mais. Eu acho, sim. Olhando pra você, eu acho que é. Ela vai ter floral, cor de rosa, mas deu um bem. Porque, no ambiente, é tipo, pô, o cinza e um laranjado, eu tô no cinza. Eu não vou ficar olhando pro laranjado e você vê bem o quanto todo. Acontece isso, por isso que eu falo que é importante que você tenha essa coisa de, primeiro, agora a gente tá numa estação de inverno, pode ser que a gente acabe comprando muito das nossas cores, porque não tem outras, né? Agora as lojas são todas em zip. E outra tendência, que dizem que é clássico usar um cinza ou preto, que é nem outro mais absurdo, e pra algumas pessoas não é. Eu acho que vocês, hoje, vão poder explicar a coisa. Ai, desculpa, e as suas cores? A minha? É. A minha é a B, todas elas é a B, porque eu acho que pelo tempo que eu trabalhei aí, durante 30, 40 anos com terno, então eu usava sempre terno sóbrio, mas por dentro, eu usava sempre uma camisa branca com aquelas cores douradas, de gravatas mais fortes, pra chamar um pouco mais atenção. Dependendo da estação. E hoje, que você pode se vestir mais casual, o que que você escolhe? Ah, eu escolho um terno azul de listrinha de risca de jeans, uma camisa de listras e uma gavata de uma cor só, mais ou menos combinando com o terno e a gavata, né? Sem uma gavata aberrante, bem mais sóbrio. Tá. Ótimo. Então, a dourada, como vocês podem olhar, são cores mais amareladas, elas são mais vivas. A B seria a harmonia prateada, com as cores mais azuladas, esbranquiçadas ou puras. Aqui, eu dei algumas dicas de como é que você, o que que você faz com essa cartela. Essa cartela é usada pra você encontrar roupa, pra escolher a maquiagem. Ela vale te favorecer, não só na moda, mas eu acho que também pra, no dia a dia, você convive melhor com essas roupas. Olhando pra essas imagens, a gente tem a estação de inverno. Então, os esbranquiçados e intensos azulados refletem o clima frio de inverno. Então, a estação de inverno e verão, que é como a gente classifica as pessoas, seriam de harmonia prateada. Hoje, não tem como a gente descobrir a estação de vocês, porque isso é um teste longo feito com tecidos. Mas, então, vocês dão uma olhadinha e o que que passa de sensação pra vocês? O inverno. Uma pessoa vestida nas cores de inverno, que vocês têm. É extrovertido ou introvertido? É frio ou é quente? Tem umas cores primárias, né? O amarelo, o vermelho. O que mais? O que mais? O preto, cinza, tá certo. A pessoa de inverno, realmente, ela se veste, adora preto. Ela fica muito bem de preto. O preto é o básico pra ela. O preto não é o universal pra todos. Mas, pra pessoa de inverno, ela fica muito bonita de preto. O vermelho também costuma ser uma cor, assim, linda, pra você escolher por vestido de festa. O branco puro é melhor do que o cru. O branco fica lindo. Uma camiseta branca, aquela que a pessoa já ressalta. Aqui, se vocês quiserem se familiarizar com as cores, por exemplo, na cartela de prateada, diria que o tipo inverno seria o azul royal, além do prata. O amarelo, o canário. Ele não tem muitos amarelos, mas o amarelo é forte. Ele é amarelo puro. O verde garrafa. Então, o verde é mais azulado. O roxo. A turquesa também escura. O vermelho é rosado. E o preto. Vamos ver o tipo mais suave, que é o verão. Desceu aqui, mas deixa eu ver se eu consigo. Tão suaves e cinzentados refletem a suavidade do verão. O que vocês veem aqui? O que vocês acham? Qualidade, né? A luz, né? Verão. Pores mais leves. Leves. Tem alguma coisa serena, não tem? Uma certa serenidade. Então, se vocês pensarem em uma tarde de verão, o céu ficando assim pros rosados, é aquela pessoa que fica linda de rosa, com tons pastel, com cores, um azul bem clarinho. Aqui da cartela de armonia prateada, a gente tem os cinzas mais claros, esse verde angra, verde piscina. Essa pessoa fica linda de turquesa, com tipo aqua. São cores que ficam bem bonitas, né? Então, ela não pode usar cores muito fortes. O tipo dela é bem suave. Aqui tem os tons cíclicos de primavera, mudando agora pra harmonia dourada, as poucas douradas que tem. Essas são os tons cíclicos e amarelados, até que a natureza vibrante da primavera. E aqui é introvertido e extrovertido. Extrovertido. E as cores, o que chama a atenção? Vivas. Alegres, né? E nas lojas também. Vocês costumam ver aquele, quando aparece o verde limão, laranja, as cores mais vibrantes, né? Então, tipo primavera, tem alguma coisa de... Uma ingenuidade, um tipo infantil, uma pessoa que faz mil coisas ao mesmo tempo, é falante, é divertida, geralmente é amiga de todo mundo, uma pessoa engraçada, de um vento, uma roupa tem que acompanhar isso e acompanhar o... Precisa de cor. Ao contrário daquele tipo que a gente viu em velho, essa pessoa não fica bem. Com cinza, com preto, ela precisa de cor. Os tons terroços e queimados refletem a natureza cobreada do outono. E aqui, o que vocês sentem com essas imagens? O que vocês sentem com essas imagens? Eu gosto. Eu gosto. Eu gosto. Eu adoro. Alguém não gosta? Acha feio? Incomoda? Por exemplo, a minha irmã, quando olha uma paleta dessas, ela fala que só vê ocre. Eu penso que só tivesse toda uma cor, assim, feio. Pra mim, eu sou um tipo outono. E o acobreados, os dourados, os acessórios dourados, costumam favorecer bastante. E você vê que as cores são bem puxando pra natureza, né? Bem cor de terra. Pode mudar. Pode mudar. Então, pra ter certeza da sua estação, por enquanto hoje a gente só vai ficar nas harmonias. Mas, pra tirar a dúvida das estações, o que a gente usa é um teste com vários tecidos. Então, como vocês já perceberam, não é que você não pode usar uma cor. Depende da cor. Depende de quanto tem um vermelho, seja azulado ou é laranjal. Você fica melhor com um verde azulado ou um verde amarelado. Então, são essas diferenças que realmente vão aparecer na hora de fazer o teste. Pra convencer vocês de que é importante usar a cor certa, olha só a diferença quando você tá com a cor certa e a cor errada. Nos olhos. A cor certa tem um brilho nos olhos que aparece. Se você tiver uma cor errada, marca muito a olheira. Bochecha rosa, com o papo cor certa. Bochecha neutra, meio parida, sem cor errada. Os lábios destacam quando você tá com a cor certa, mesmo sem batom. E os lábios ficam sem cor quando você tá com a cor errada. Uma pele saudável, com brilho, aparece quando você tá com a cor certa. E a pele manchada quando você tá com a cor errada. Às vezes tem umas manchinhas na pele que, dependendo da cor que a gente coloca na pessoa, ela aparece e ressalta mais. Em geral, a pessoa pode parecer mais bronzeada, mesmo sem maquiagem. Com a cor errada, ela fica amarelada. Talvez você já tenha um guarda-roupa com as roupas que ficam encostadas, porque quando você põe, não favorece. Ou parece quando precisa de alguma coisa a mais, porque coloca e fica meio esgotada, meio pálida. Pensem nisso. Bom, aqui tem um pouquinho o produto que eu uso, os tecidos. Ótimo. Essa é a minha parte favorita. A gente consegue ver, com os tecidos, o resultado. A cor errada. Eu já agradeço as minhas amigas que permitiram, né? Muito amigas de deixar mostrar as fotos com a cor certa e errada. A cor errada... A letra andou um pouquinho. Mas a cor errada aqui é o laranja, que eu comparei com o vermelho e o azul lá. Essa aqui é uma pessoa do tipo inverno, tá bem? Ela é de harmonia prateada, vocês de harmonia prateada. Não fica um bem de laranja. Esse laranja eu deixo aqui, embaixo do ouro. A pessoa tá com uma cara cansada, parece que com olheiras. É a minha mãe, viu? É parecida, né? Até porque eu estaria toda errada de pintar do laranja, né? Mas ela tem o cabelo escuro, o castanho escuro, o pele mais escuro. Então, você vê aquilo, né? Porque a cor certa tem que estar em agonia com a sua pele, olhos e cabelo. A cor certa aqui, que é o vermelho, já deixou o lado dela mais rosadinho. O cabelo ganha um brilho, né? Preto. A fecha, que já tá mais rosadinha aqui, ela tá sem maquiagem. Realmente, pro tipo inverno, o laranja não tem nenhuma tonalidade nenhuma. Não tem nem texto do que fica bem. Vamos ver lá qual maquiagem agora produzida é aquele tipo que com preto não precisa de mais nada. Já tá super bonita. O acessório prata também harmoniza bem. Aqui, a maquiagem que eu usei vai pros rosados. Então, ela tá com brilho rosa nos lábios, na bochecha também. A sombra ideal é ela tiver pros cinzas. Que estão estranhos, chumos, fica melhor. Até se quiser usar uma corzinha azul royal, eu tenho algumas dicas aqui pra vocês. Batom também, cinquinhos de rosa. Descompatrar pros sorrisos nessa parte de maquiagem. É que... Eu acho assim... É uma covardia, por exemplo, se encontrar com uma mulher morena, com batom vermelho e com uma blusa vermelha. Ela fica linda. Então, é uma coisa que chama muita atenção. Nessa combinação que você tá falando. Ao passo que, às vezes, você vê uma mulher bonita e ela tá vestida inadequadamente. Quer dizer, ela podia se produzir um pouquinho mais que ela chamaria mais atenção. É isso mesmo. E são detalhes, né? Pequenos. Ela não tem brinco. Não é nem uma joia. O vestido não tem nada. Tem nenhum bordado. É um vestido simples, preto. Já ficou bem. Então, realmente é isso. É valorizar a beleza natural. Tá? O cabelo também é importante. Tá na cor certa. Aqui é um tipo mais suave. Então, ela é aquele tipo verão. Que ela tinha mais doce. Aquela serena. Lembra daquela paisagem. Mas calma. Olha o que acontece com uma cor vibrante de primavera. Então, a cor errada, ela aparece na frente da pessoa. E o certo é a pessoa se destacar. Porque ela é tão bonita naturalmente. Então, é o rosto dela que tem que aparecer. Aqui, o amarelo. Deixou a mulher. Ela tá tárida. Tá sem cor. Vocês conseguem ver isso? E na cor certa, também sem maquiagem, ela já tá toda bronzeada, a boca ganhou um brilhinho. O cabelo tem que ser aquele loiro acinzentado. O loiro é perigoso. Se a pessoa põe o loiro dourado, parece que o cabelo tá sujo, doloroso, deixa ela cansada. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos ver ela também. Então, a maquiagem também não precisa de muito. Ela tá só com rosa e tem que ser um pouco mais suave do que a outra de harmonia prateada que eu mostrei. Porque de pintar não pode ser mais dramática, porque ela precisa ser mais suave. O cabelo acinzentado. A sombra pode ser pro rosa, cinza. Geralmente essa pessoa adora rosas. Tudo dela puxa pros rosas. O rímel preto também. É bom, assim como o delineador. O blush rosa claro e o gloss perolado. Aqui é a harmonia dourada. Aqui me chama muito a atenção a história do cabelo. Vem pra direta, cor certa, tá em harmonia com pele, olhos e cabelo. Então, o cabelo aqui na cor errada, é aquilo que eu falei. Ele parece que tá olhoso, né? Sempre ele tá pesado, faz uma moldura assim, um rosto. Enquanto que com a cor certa, essa cor dela é um verde ou tonal que está no cartelo. Traz um brilho dourado, natural, do cabelo dela, porque ela não tinge. Então tem umas mechas douradas que começam a aparecer com uma cor certa. Esse turquesa aqui é uma cor muito fria. O que mais que vocês enxergam? Porque na hora que colocam, vocês perceberam. O que que chamou a atenção? O rosto lá tá mais fino. O rosto lá tá mais fino. Tá fino. Tá harmonioso também, né? Parece que aí o olho dela tem um pouco de verde. Então, harmonizou. Mais alguma coisa? Sim. A sobrancelha de algumas pessoas também chama muita atenção durante o teste. Pode mudar. Olha que econômico. Não precisa pintar a sobrancelha. Não precisa por muita maquiagem. A cor certa já te deixa bonita. Aqui o cabelo então certo seria a mel. Sempre puxando pras mechas douradas. A sombra que eu usei nela foi dourada e verde escuro. O rímel marrom ao invés de preto. É melhor pra essa pessoa. O preto fica muito pesado. O blush terracota. Aquele blush que a gente tá puxando mais pro marrom, né? Que ferrugem. E o gloss acobreado ao invés de rosado. Agora tem bastante, né? Esse tipo cor de tijolo. A mesma coisa pra esmalte. Vocês também podem seguir as cores pra esmalte também. O lenço dela tem basicamente todas as cores da cartela de antigo. As cores certas então. Permitem guarda-roupa bem coordenado. Vale a pena você comprar. Se você quer um vestido dessa cara. Comprar uma coisa que seja naquela cor. Por exemplo. Comprar um sapato. Ou um telo. Melhor comprar na cor certa. Porque aquele telo vai combinar com todas as suas gravatas. O sapato vai combinar com tudo que você tem. Isso também é um bom exercício. Chegar em casa e olhar. Por que será que tem algumas coisas que você não consegue usar? Por fim dos precisos. Evitam perda de tempo e dinheiro em compras erradas. E valorizem a imagem pessoal se usadas a seu favor. Então além de usar a cor pra valorizar o seu rosto. A cor também pode valorizar a sua figura de cor. Uma dica. Ai, mas eu tenho tanta coisa em casa que eu acho que tá na cor errada. Usa sempre um lenço ou alguma coisa próximo ao rosto. Na cor certa. Pra valorizar. Pra alongar. Pra pessoa que as vezes tem tronco novo. E a perna curta ou é muito baixinha. Pra alongar melhor looks monocromáticos. E pra desviar a atenção de alguma parte do corpo. Prefira tons escuros. Então, quem tem muito gusto. Tem barriga saliente. Tem costas largas. Melhor usar uma cor escura em cima. E a clara embaixo. Quem tem quadril largo. Puxa rosa. Cor escura embaixo. E a clara em cima. Aqui tem alguns exemplos de looks. Como que eu trabalhei com as pessoas fazendo isso. As duas aqui tem um corpo muito retinho. Tipo. Eu chamo de tipo I. Mas nas revistas vocês podem encontrar como tipo I. Então ela precisa de uma cintura. Então os modelos com uma faixa. Com um cintinho. Um acenturado. Sempre valoriza mais. Aqui. O tipo dourado. Tem os acessórios dourados. Uma caixa linda. Ou isso. Naquele verde. Verde alface. Enquanto que no outro tipo. Só para não ser prateado. Também pode usar pedras. Nas cores de harmonia prateada. Então é muito bonita. Essas pedras se puxam para o turquesa. Para o arco. Fica muito harmonioso. E provavelmente quando a pessoa compra uma rosa. Essas cores. Nessas cores. Lá eu tenho um sapato de festa. Um dourado. Que vai com tudo. O vermelho. A diferença dos vermelhos. Esse é o vermelho alaranjado. Aquele é o vermelho azulado. A pessoa do tipo dourado. Geralmente. Gosta de coisas mais cústicas. As águas florais. Enquanto que a de prateada. Gosta de um look moderno. Esses acessórios brancos. Podem ser usados até agora no inverno. O vermelho também fica super. Bonitos. Fica bonito com listras. Aquilo que eu perguntei. Você gosta de motivos geométricos. Ou motivos da natureza. Aqui mostra bem essa diferença. Pessoas que o armário todo. É listrado. Enfim. Entre estampas. E a estampa de bicho. O animal quinto. Que está super na moda. Agora. É também importante. É importante. Você procurar estampa na cor certa. A dourada. Ficaria bem. Com bege. E marrom. Com vestido cru. Enquanto que a prateada. Fica melhor com cinza. Com preto. Agora. A gente tem as uncinhas adaptadas. Né. A cor que pronto. Valoriza. E essa estampada. Também. Aqui na harmonia dourada. Já tem as. O floral. Pequeno. Mais delicado. Com coral. Com amarelo. Enquanto que a prateada. Tem o azul royal. Com preto. branco. O colar de pérolas. Se for pérolas. Tem que ser branco. Então. Trazer. A diferença. De como usar as cores. Tem uma diferença de estilo. Também. Né. Aqui. Tem a ideia do disco. Floral. Que também é uma ótima. Pra quem tem barriga excelente. Compros lados. Usa muito busto. Chamar atenção pra baixo. Com a calça floral. Que é uma tendência. Também. Agora tem bastante. A pessoa de harmonia dourada. Fica melhor. Com floral. Com verde. Com essas cores. Mais. Para os caramelos. Enquanto a pessoa. Grateada. Fica melhor. Com os azuis. Esses. Esse é um azul acusentado. Mas com fundo branco. E o sapato colorido. Também. Outra dica boa. Pra quem quer. Chamar atenção. Pra baixo. E não. Chamar atenção. Pra parte de cima. Questão. Calé. Então quando a gente fala. Eu quero me vestir hoje. De forma alegre. Às vezes. Isso depende. Do que é alegre pra você. É diferente. De alegre pra outras pessoas. Então a harmonia dourada. Provavelmente. Vai preferir vestir. Um floral. Bem colorido. Bem divertido. Um laranja. Amarelo. Pra levantar o amor. Enquanto que. Pra prateada. Às vezes. Um branco. Um azul. Com bolinha branca. Já tá super divertido. Uma calça. Uma calça. A cor franguesa. Também. É super bonita. Vai com tudo. Pra elas. Com cinza. Com preto. Aqui tem. De novo. Os motivos da natureza. Com essas árvorezinhas. Também. Deixa eu deixar o público. Descontraído. Uma cor. Bem alegre. Amarelo. Não é um. Pro tipo dourado. Só que pro tipo prateado. Seria esse verde. Piscina. Um arco. Depende. Então. É difícil julgar. Mas você tá alegre. Hoje. Tá. Pra ela. Tá alegre. Então. O que eu estudei. A minha formação. Última formação agora. Pós-graduação. Foi em psicologia. Os psicólogos acreditam. Que uma boa apresentação. Da imagem pessoal. Ajuda a lidar com a tristeza. E a se sentir confiante. Existe uma força psicológica. No modo. Que influencia sentimentos. De alegria. Quando boas escolhas. São feitas. Então. Sempre esse fato. Até que a pesquisa. Já foi comprovada. De experimentar roupas. Isso aí. Muito a comprar. Mas. Experimentar roupa. Uma novidade. Já faz. Muitas pessoas. Estão com depressão. Estão se sentindo. Para baixo. Já. Levanta o humor. A roupa. Influencia. O que sentimos. E pensamos. A nosso respeito. Então. Ela também. Dá uma sensação. De confiança. Quando você. Tem que se apresentar. Quando você. Tem situações. Que você precisa. De se sentir bem. Com você. Eu já ouvi. Muitas pessoas. Também. Inclamarem. Que por exemplo. Tem algum problema. Com a calça. Parece que. A primeira coisa. Que as pessoas. Olham. É a sua calça. Então. Tem uma sensação. De que. Eu não estou bem. Não estou gostando. E parece que. Todo mundo. Está olhando. Naquela frase. Que é um gosto. A escolha. Da roupa. Está relacionada. Enriquecimento. Pessoal. Orientação. De vida. E melhora. No mundo. Então. Tem muita coisa. Por trás. Do. Só escolher. A roupa. De manhã. E essa frase. Aqui. Que eu acho. Que mostra. Nossos dias. Dias bons. Dias ruins. Todos nós. Temos dias bons. E ruins. Temos dias. Em que nos sentimos. Ótimos. Que queremos. Parecer. Ótimos. E temos dias. Em que queremos. Ficar de moletom. Cuidar a Eva Mendes. Eu achei ótimo. Estabilidade. Também tem os dias. E vocês. Eu queria saber. De vocês. O que vocês vestem. Pode ser relacionado. A cor. Qual cor. Vocês escolheriam. Para um dia. Que vocês. Estão tristes. Ou um dia. Que vocês. Estão mais felizes. Estão mais felizes. Que o tempo. Você vai ter que falar. Um pouco mais. Mais dentro. Sim. Permita a se destacar. Quem mais? Pode falar um tom. Qualquer. Que vem na cabeça. Vai. Eu gosto. De usar. Do tom. Para que. Se eu tiver. Um pouco mais. Introspectiva. Mostrar. Um pouco mais alegre. Tipo. É. Tipo. Um pouco mais. Introspectiva. Um pouquinho mais triste. Vou pegar. Quando eu gozo. Agora. Para. 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 Eu deixar aquele tom. Um pouquinho mais. Capis baixa. Vamos tentar. Dar uma revertida. E daí. Os grupos pretos. Também. Quando eu to aberto. Eu gosto de fazer isso também. Eu gosto de fazer isso também. Eu gosto de fazer isso também. Eu gosto de ficar com uma vez mais triste. A roupa mostra que eu estou triste. Eu na roupa, eu vou dar uma... Eu vou dar uma pedra. Eu vou dar uma pedra. Eu vou dar uma pedra. Mas nunca muito triste. E assim... Aí eu sei que as pessoas estão muito chatas, bravas, enriatas. Aí eu adoro botar um vermelho. Legal. Adoro botar um vermelho. Porque é assim... Quando eu olhar para o vermelho... Chegar no limite. É. Eu não tenho essa mania. Eu digo, eu falo, isso aqui é um pouco chato. Boa. Aconteceu alguma coisa... Chega no... No dia seguinte, você fala... Que todo mundo bravo, irritado. Aí eu gosto de pegar uma blusa vermelha. Porque não é esse vermelho azulado que eu gosto. Esse blusa azulado. Você vai colocar uma sete. É o vermelho. Não quero aqui. É. Vinte vermelho. Dá para perceber que eu estou de vermelho. Vem. Se vocês pudessem escolher uma cor assim na cartela de vocês. Porque aqui embaixo tem um carinho feliz, né? E um espaço para vocês escreverem. Qual é a cor feliz? Diz. 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 Então, se você é de harmonia dourada, você realmente fica bem, garante, em moral, tem, né, às vezes o problema é a gente olhar na área e não gostar da força. Pode, mas eu acho que a área é a área, eu acho que a área é a área, eu acho que é a área, eu acho que é um bom, 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 eu acho que é um bom bege, eu tenho um bege de grama, eu tenho um grama, as pessoas até comendo, nossa, também. Agora esse bege, sabe, esse bege parece que eu estou indo. Eu me sinto assim, uma roupa pesada de bege, esse bege pago, eu gosto de ficar aqui, eu gosto, mas esse bege, beijinho assim, nossa, eu coloco em mim assim, eu falo, gente, hoje eu vou, hoje eu estou pronto, partindo assim, fica parecendo um pouco de barco. E você, esse bege de cara, o que vocês escolheriam de coragem? Você, 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 professor Moreira? É, eu gosto de todas as coisas, eu acho que é muito legal, mas esse marrom aqui, você não diz, eu vou, é, eu já não come numa roupa, né, sabe, desse tom? Olha, é que esse marrom realmente, eu acho que o marrom fica bem com você, ele é quase triste, ele é quase triste, quase triste, eu penso, e o roxo fica lindo, parece uma rolinha. A dor é alta, é outra cor linda, é um prateado. É um prateado, é um prateado. Eu coloquei a bolinha dourada, eu coloquei turquesa vibrante, acho que é uma cor da boa. A bolinha prateada, eu coloquei uva e uma delapanase. Lá na ProEx, quando as meninas chegam todas bonitas e lindas, eu falo para elas que elas estão no nível da Paulista. E quando elas chegam feitas, eu falo, você está no nível do centro-verde. E agora eu vou acertei, falou. Não, agora eu vou pregando aqui lá para lá. A gente tem desde laranja até branca, olha que interessante. Então, por isso que é difícil quando você vai ler uma revista, alguma coisa. Ah, a sua cor alegre, mas para você às vezes não é alegre, não te favorece, é um pouco forte demais. É importante respeitar isso para se sentir bem com você mesma. A única coisa, então, daquilo que eu falei, de estilo, cor e figura, é que eles perguntam se muda a cor. A única coisa que muda é o cor. O estilo é o mesmo, porque é o único sujeito de ser. E o teste de cores também vai dizer quais as cores que convém você, assim, que é a sua harmonia com pele, olhos e cabelo. O próximo cabelo, hoje em dia, você muda. E ainda está mais ideal. A gente sempre explica no teste qual a cor certa para... Mais próximo, geralmente mais próximo possível, do natural mesmo. Você já viu o inverno ou verões, enfim, que a gente está mais afeta a uma cor? Já aconteceu assim comigo. Eu acho que uns dois, três invernos atrás está invertido. Tudo que eu comprar, eu pensei, eu não queria mais pegar verde, sabe? Não, eu peguei verde, mas assim, eu tinha olhos para os veículos. De repente, um outro tem olhos mais para os tons de amarelo, vamos dizer. Amarelinha, amarelinha, mais isso, mais aquilo, isso tem alguma opção? Não, eu peguei verde. Não, eu peguei verde. Por isso que eu acho muito importante você entender qual a cor que você precisa. Dizem que o corpo pede. Você precisa daquela cor naquele momento. Por isso que é importante se respirar. Eu acho um ótimo exercício. Não sei se vocês lavam a roupa de vocês ou... Mas sabe, quando depois de uma semana que você se lavou a roupa, vai guardar, você vai falando, nossa, se não, eu estou usando muito verde. Tem alguma coisa errada. Não, eu preciso, estou precisando de uma cor. É um exercício ótimo. Porque, às vezes, você não... É de autoconhecimento. Às vezes, um amigo mais próximo pode chegar e falar isso para você. O que aconteceu? Uma fase, né? E as pessoas que... Moraram com o aranjo, que eu ainda vejo. Vai a preta, não vai a preta, não vai a preta. Mas, por isso, eu não quero ver. Eu acho que eu vou te ver o meu cabelo. Porque, por esse sentido, nós estamos perguntando. Um momento, né? Tem. Você está naquele momento, com aquela cor. Tem até uma brincadeira gostosa, que eu tenho um parário de cores. Você mexe, baralha ele e tira uma cor, a cor do seu dia, a cor que você precisa. Como aqui vocês têm uma referência, eu sei, giz de cera, pode, sei lá. Vocês podem montar o próprio baralho de vocês, ou, de repente, escolher uma cor que você... A nossa, eu acho que eu estou numa fase que eu preciso dessa cor. E nem está entendendo por quê. Quais são as lembranças que essas cores te trazem. Eu fiz agora, nessa minha tese, que eu perguntei para elas, a maioria respondeu rosa. Uma cor que elas usariam num dia feliz. E preto num dia que elas usariam triste. no caso daquilo, de não querer se destacar. E o rosa, depende do rosa, né? A agonia prateada fica bem com o rosa azulado, enquanto o dourado é com o rosa mais amarelado. Então, eu acho que é importante considerar isso também. Pode usar as cores como instrumento para se conhecer. Eu tenho alguns termos para tudo isso que a gente sente na prática e a favor de discutir. Então, em inglês, porque eu acho que não tem ainda tradução para o português. Em clube, cognition é... É o seguinte, né? É, como? Conexão emocional. A roupa que eu... Obrigada. A roupa que usaram tem o poder de tanto repetir, quanto gerar uma estada emocional. Happy clothing. Seriam as roupas que te deixam feliz. Quando felizes, elas escolhem roupas com bom caimento que favorecem a figura em cores vivas e tecidos bonitos. As cores vivas que se respeitam dentro da cartela de vocês. Você vai ter como referência suas cores de pinabeta. Comfort clothing. Seria a ideia do... Quando você está triste com a posta de sorvete, uma parte colada. Então, tem as roupas também. Quando eu estou triste, a maioria das mulheres delitos da cá preferem usar as cores escuras e neutras, plusas soltas de jeans. Até o nome dessa pesquisa era Happiness, que não é de jeans. A felicidade não está no jeans. Mas tem jeans tão bonitos e cheirosos, né? Não sei se você acredita que tinha um barco de papel. E a appearance design é que é a ansiedade. Quando insatisfeitas com a roupa, as pessoas se sentem inseguras e ansiosas. Isso é importante na mente do trabalho. Quando você está em uma foto já muito pra baixo, também é importante vestir o que passa a segurança. Obrigada, uma frase pra vocês guardarem, pensarem nisso. Espero que lembrem de mim, com as cores. Tenho certeza que se você pudesse escolher um dia, iria preferir um fim do céu, que eu levaria o seu astral, do que um dia que iria definir. Temos essa mesma escolha no quadro da roupa. Obrigada. Obrigada.